Esse é o Juan Capsu e nós vamos falar da entrevista do Bolsonaro ontem lá no Pânico da Jovem Pan que teve índices altíssimos de audiência, tanto no YouTube, quanto na rádio, quanto na televisão lá da Jovem Pan realmente conseguiu atingir um público muito grande e mostra quão grande é a popularidade do Bolsonaro nesse meio, né? Vamos entender o que aconteceu ontem, essa notícia foi sugerida por Ferris Biller, Peter Oetola e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, há poucos dias atrás o Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE até a eleição de 2030, pelo menos por enquanto já tem gente falando que o TCU pode tornar ele inelegível mais tempo ainda, né? Pois bem, ele foi ontem lá no programa Pânico na Jovem Pan com o Emílio Surita e foi entrevistado e falou sobre a situação, se disse perseguido, o que faz todo sentido, de fato foi a gente falou sobre isso aqui, a decisão do TSE claramente foi uma decisão política e como eu falei também, foi uma decisão não apenas política, mas estranha porque o TSE fez questão de deixar Bolsonaro inelegível extremamente rápido eles não precisavam correr com esse processo dos embaixadores que era um processo que não tinha nenhuma base para ser colocado como algo importante realmente que chegasse à ineligibilidade, né? Enfim, realmente foi uma coisa muito estranha, a gente falou sobre isso já em vários vídeos, né? E ontem o Bolsonaro foi lá no Pânico da Jovem Pan, está aqui o programa nesse momento já está com 1.8 milhão de visualizações e muito sucesso mesmo durante o programa ele chegou a ter 310 mil espectadores ao vivo, né? Ou seja, a gente está falando aqui de praticamente 50 Lulas, né? Porque o Lula consegue botar 5 mil ao vivo, né? Então foi bem mais aqui, mais de 250 mil pessoas ao vivo 50 vezes a audiência do Lula e realmente mostra como é que o povo gosta de acompanhar o Bolsonaro no YouTube Mas é bom apontar também que a Jovem Pan, ela é uma televisão agora também, né? Ela tem um canal em TV por assinatura Então ela concorre com, por exemplo, a Globo News e a CNN que são outros canais também que o pessoal tem em TV por assinatura E o cara deu um banho completo aqui Durante o período entre 13 horas e 14 e 15 que foi justamente no momento da entrevista do Bolsonaro A Jovem Pan chegou a 0,9% de audiência o que para a televisão por assinatura é muito grande enquanto a Globo News variou entre 0,4% e 0,5% Tipicamente a Globo News ainda é a campeã de audiência na TV por assinatura Então entre esses canais fechados que tem por aí que você pode comprar na Sky, na Net Tem um monte de provedores, é claro Tem um monte de provedores dessa televisão por assinatura Normalmente a Globo News é a grande campeã nesse horário A Jovem Pan tem se destacado e chegou realmente a níveis bem altos com o Bolsonaro E outra coisa também, a CNN que estava no mesmo momento fazendo o grande debate, que é também um quadro político ficou com 0,0 ponto É bastante marcante esse tipo de coisa É lógico, estava todo mundo curioso para saber o que Bolsonaro iria dizer da condenação dele mas o que ele falou não teve muito impacto porque realmente é o que todo mundo já sabe que realmente foi uma condenação política e que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente quem é que vai ser o candidato qual vai ser a proposta daqui para frente Ainda tem muita água para rolar nesse moinho Segundo o Bolsonaro, a Globo não quis entrevistar ele A reportagem disse aqui que a emissora vetou exigências feitas pela equipe do Bolsonaro Eu não sei quais foram essas exigências, eles não dizem aqui Mas geralmente a questão é O Bolsonaro faz questão de entrevista ao vivo Porque com entrevista ao vivo a Rede Globo não tem como editar o que está acontecendo e botar as partes que interessam só a ela E aí, lógico, não interessa para o Bolsonaro fazer desse tipo porque ele sabe como é que a Globo vai editar essa coisa sempre vai editar em desfavor dele Então acabou não tendo entrevista na Globo teve entrevista na Jovem Pan foi ao vivo, aconteceu ao vivo ali E aí, nesse caso, não tem o que dizer porque fica claro para todo mundo o que está sendo perguntado o que está sendo respondido não tem como o pessoal fazer uma montagenzinha A Jovem Pan se deu bem com isso ficou realmente um nível bem alto em relação à programação normal deles o que mostra exatamente uma coisa que eu venho falando Existe um público brasileiro que é conservador e religioso que é muito grande Esse público, na internet, consegue conversar e chegar a pontos em comum nisso daí Infelizmente, ainda tem muita gente aqui no Brasil que só assiste televisão mas é um erro achar que esse público não pensa da mesma forma Ele pensa da mesma forma É que ele ainda está preso a essa propaganda constante da Rede Globo À medida que a Rede Globo e as mídias abertas e as mídias tradicionais forem perdendo espaço para novas mídias forem perdendo espaço para a internet esse público também vai vir para a direita também vai se tornar bolsonarista de extrema direita como gosta de dizer aí a Rede Globo e coisa e tal Ou seja, esse público, todo esse público do Nordeste público mais pobre que hoje ainda vota no Lula e coisa e tal vota muito por conta da pressão da Rede Globo ainda É porque esse pessoal ainda não está discutindo os assuntos como todos nós estamos na internet aqui E isso mostra justamente a audiência da Jovem Pan enorme na TV por assinatura que ainda faz parte desse público mais aberto Enfim, Jovem Pan deu um banho na Globo News deu um banho no resto da concorrência Ele falou que o dinheiro que ele recebeu foi mais do que o suficiente para pagar as ações que ele tem agora A maior parte das doações foi de R$ 2,22 justamente para ajudar lá e falar com o número fazer com o número dele Enfim, criticou também a questão de caçar as concessões da Jovem Pan que é um absurdo, a gente falou sobre isso aqui também E isso mostra a força que teria uma emissora de televisão aberta aqui no Brasil de direita Deve ser por isso que o pessoal tem tanto problema Olha só, o Instagram, por exemplo ele suspendeu a conta da Associação de Rádios e Televisão depois que ela criticou o Ministério Público por ter pedido a quebra da concessão da Jovem Pan Olha o absurdo que foi isso daqui O Ministério Público de São Paulo pediu a quebra da concessão da Jovem Pan a gente fez um vídeo sobre isso também Essa associação, como todas as associações deveriam fazer isso defendeu a Jovem Pan, defendeu a liberdade de expressão falou que é um absurdo esse negócio de fechar a empresa de mídia é coisa de ditadura e aí o Instagram vai e tira essa conta não, não pode falar isso aqui não pode criticar o xandão aqui da nossa plataforma é realmente assustador o que está acontecendo e mostra, é por isso é o medo desse pessoal eles sabem que no dia que tiver uma emissora de televisão de direita aqui no Brasil aí a esquerda nunca mais volta ao poder essa elite aristocrática aqui do Brasil não consegue mais manter o controle que eles gostam de ter sobre a população Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela